E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, mais um gameplay aqui de Red Orcastle 2 Dessa vez eu tô jogando num mapa bem complicado, bem difícil, bem fácil de morrer Que é o Mamaev Kurgan, né, esse mapa aqui E... bom, não tem muito jogador humano na sala, até pela hora que eu tô jogando, eu acho que tem muito bote aqui Mas tem até um número, assim, uns 12 jogadores humanos pra cada lado aí, vai ser bem interessante E deixa eu tentar já tomar esse território aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer Não, pera aí, eu tô me defendendo, né, tá certo Eu tô me defendendo com a Alemanha nesse território aqui Faz um tempinho já que eu não jogo esse jogo E geralmente quando eu filme eu vou mal, então não achem estranho se caso eu for um fracasso nessa partida Mas eu quero, eu tava com saudade já de jogar isso e de filmar um gameplay dele também Que faz tempo que eu filmei o último Então eu vou fazer isso, pera aí, deixa eu dar um Wrestle Planets Machine Gunning aqui, beleza? E vamos tentar procurar os soviéticos por aqui Olha, olha eles ali, eu acho que tem alguns aqui Eu sou um Elite Rifleman aqui, então eu posso... Aí, beleza, matei um cara aqui Mas, opa, e fui morto por outro Mas eu acho que eu matei um bote e um bote me matou, me deu um Headshot aqui Mas beleza, tranquilo, vamos seguir em frente O importante é me defender bem e vencer esse troço aqui Enquanto ainda tem tempo, né Esse mapa aqui, o Mamaev Kurgan Vamos ver o que dá pra fazer O Drunken Ninja, o Ninja Bêbado Ele tá preso aqui Nesse canto E... atirando ali O nosso Squad Leader E deixa eu tentar... Calma, deixa eu me situar no mapa primeiro pra ver onde eu tô Bom, é, a gente não pode deixar eles tomarem os territórios Então eu tenho que ficar aqui Tranquilo Como eu já disse, esse mapa é bem fácil de se morrer aí Porque muitas vezes você não vê seus inimigos E também ele é cheio de trincheiras Dá pra se proteger bem, mas também Um momento de bobeira Você já cai no chão Então eu tenho que tomar muito cuidado Prestar muita atenção Olha, os alemães estão ali, né O meu time Eu acho que os russos vão estar mais ou menos por aqui, hein Deixa eu entrar aqui nesse... Nesse negócio Que nem eu entrei da última vez Eu acho que é exatamente onde eu tava, hein Os caras estão parados aqui Eles são o que? Eu acho que eles... Todos esses aqui são bots Opa! Haha, The Thought Police Dessa vez um jogador humano aqui Que me matou mesmo Eu marquei bobeira Devia ter ido abaixado Enfim Fazer o que? Morri de novo? Como vocês já sabem Esse jogo é muito fácil de se morrer Você mais morre do que fica vivo Mas é assim mesmo Vamos lá Deixa eu ver aqui o... Subindo aqui É bem tenso o negócio Os caras estão vindo pra cá Eu também Eu confesso que muitas vezes Jogando nesse mapa Eu me perco Ele é muito... É... Homogêneo, né Ele tem muita... Ele é muito parecido As coisas Então vamos lá Deixa eu tentar achar Aqui, ó O A tá lá Eles estão atacando o objetivo A Eu tenho que chegar lá O mais rápido possível Pra impedir aí Que eles consigam tomar esse território E eu suspeito Que o time soviético Seja bem melhor Que o time alemão Nessa partida Até porque eles ganharam Olha, tem um cara tirando ali, ó Certeza absoluta Porque o carinha morreu ali E Johannes ainda fica parado Eu acho que ele é bot Por causa desses nomes aqui Deixa eu tentar entrar na trincheira Vamos torcer pra não morrer Aí, beleza Consegui E vamos seguir em frente Deixa eu ver O que eu consigo fazer por aqui Se eu consigo entrar na trincheira De uma forma tranquila Deixa eu já andar assim Pra esse caso eu precisar atirar No meio do caminho Mas não Então, peraí Deixa eu me deitar E ver o que Se eu encontro Algum russo por aqui É, por enquanto Só esse cara aqui Tá parado Os outros Estão andando por ali Bom Acho que tá seguro Pra avançar, né Eu creio Então vamos lá Deixa eu ir pra frente Apesar que eu acho Que esses caras são bots Menos esse Roy e Betty aqui Que ele Inclusive ele morreu Eu acho que Alguma coisa Que tenha Russo por perto aqui Deixa eu dar uma Olhada rápida Ali Ali estão dois alemães Deixa eu entrar aqui Vamos ver se tem Algum Por esse caminho É bem tenso Mas Fazer o que É assim que o jogo funciona Agora eu não vou cometer O erro que eu cometi Daquela vez Eu vou bem com cautela Pra ver Se eu encontro alguém No caminho Essas trincheiras aqui Se você pega alguém No contrapé Já era Você Consegue aquilo Muito fácil Cadê aqui Vamos ver aqui Desse lado Beleza Aqui eu ameacei Vamos ver aqui Tá Mas eu acho que Eu não saí do objetivo ainda Não sei se eu rodei em círculos Eu não sei o que aconteceu Sei que tem muitos Caras matando aqui Meus companheiros E eu continuo vivo aqui Mas não sei Nem se eu estou fazendo Alguma coisa útil pro time Não Na verdade eu estou Eu estou segurando o ponto A Só que isso não dá ponto Se você não Como se diz Não Não Sobreviver enquanto eles tomam o território Ou algo assim Então eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou ficar escondido aqui Mesmo que eles tomem o território Eu vou ganhar uns pontos aí De Medial Person Capture Bônus aqui Acho que ele é russo hein Pera aí Não ele não é não Ele é alemão É Eu Não quero dar team kill aqui Mas beleza Deixa eles tomarem o território Que vai ser inevitável Pelo menos eu ganho os pontos aqui E me mantém em cima no time Porque Bom Até que eu não estou indo tão mal Pelo time russo Que está muito bom aqui desse lado Mas Vamos lá Eles vão capturar E eu ganhei Os pontos aí de defesa Agora eu vou sair Se eu morrer Pelo menos eu já ganhei os pontos Então é o que eu costumo falar De jogar com o regulamento Debaixo do braço Então vamos embora Ali ó Lá tem Esse é russo Esse é russo Opa Aí beleza Peguei ele E Tem mais um Tem mais um Tem mais um Eles estão por todo lugar Cadê Pera aí Oh Me matou Eu achei que ele fosse Cair naquele canto Eu pulei para outro canto E vocês virem Aí O que aconteceu Então Sigamos em frente aqui Não vamos Deixar que isso nos abale Nós perdemos o ar Mas ainda se o tempo acabar Os 19 minutos ainda que faltam E a gente ficar Com os outros objetivos A gente ganha aqui O mapa Cadê os russo Pera aí Eles devem estar por ali 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 Tem um aqui Pera Aí Não fui eu Fui Fui Eu peguei ele Se eu não me engano ele que tinha me matado da última vez E Vamos tentar aqui Localizar os outros Por onde eles estão E deixa eu tentar dar um resupply Naquele machine gunner lá Porque isso vai me dar ponto E eu Estou desesperado por pontos Nesse negócio Cadê Cadê o cara Ele sumiu Sumiu Brincadeira Eu fui aqui à toa Na verdade eu ainda estou na B Pera aí Deixa eu ver Tem Esse cara é alemão Ah ele é Ele é o machine gunner Deixa eu olhar Pera aí Cadê ele Cadê você Bom Tá bom Esquece o machine gunner Vamos seguir em frente aqui Ali tem Tem uma coisa Mas não é Não Ele não é inimigo Ele não é Não está se movendo É alguma coisa que está lá Simplesmente E ainda eles chamaram um bombardeio Eles já estão invadindo aqui de novo Então Ah não Olha aqui ó Ah achei Estava indo por caminho errado Falei que Dá para se Perder Completamente Nessas trincheiras aqui Quem já jogou esse mapa Eu acho que sabe Então vamos lá Deixa eu Tentar Achar um Spot bom aqui Para eu atirar Apesar que ele já está Cobrindo muito bem Aqui a A região Ok Ali 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 Beleza Aí Matei um aqui Pera aí Deixa eu abaixar Peguei ele lá longe E Vamos Eles jogaram fumaça Naquela região Isso não é nada bom Porque Ninguém vai Vai ver ninguém Então É complicado A gente não vai ver eles Melhor dizendo Eles eu acho que Não conseguem nos ver Dentro da fumaça Bom Cadê os caras Eu preciso Apesar que eu acho que eles já invadiram E já ficou tudo bem Ali mais um Mais um Mais um Beleza Consegui Ele deixou abaixar Para ninguém me ver Aqui eu estou num Num local muito bom Ali 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 Aqui Beleza Um a menos E já mataram outro bolchevique ali Então Acabou Deixa eu Me recarregar Aqui As baterias E me preparar Porque eu tenho certeza Que vai vir outros E eu tenho uma mania chata De recarregar Caramba Esse cara era Esse cara Ele era bote Mas era team kill Eu vi um capacete Eu atirei Já não fosse russo Quem mandou os botes Ficarem rodando De um lado para o outro Ainda bem que eu Não perdi os pontos do time Porque ele era bote Mas se fosse jogador humano Com certeza Eu acho que ele não me perdoaria Tão fácil Mas tudo bem Vamos lá De boa Ficamos em frente Eu estou bem de camper Aqui mesmo Esperando que os soviéticos venham Para que eu continue atirando Não sei Se os caras que eu tirei Foram botes Foram jogadores humanos O importante é que eu atirei Deixa eu continuar por aqui Vamos torcer Para que nenhum Russo me veja Olha Espera aí Acho que tem um ali Naquela trincheira Vendo bem Eu acho que tem um Porque eu vi um capacete De Aqueles capacetes pesados De neve Geralmente são os Russo que usam aquele negócio Espera aí Eles estão realmente Tomando aqui Será que foi aqui? Eu não sei Sei que eu vou seguir em frente Com cautela É lógico Porque eu não quero ser pego Aqui no contrapé E eu quero Atirar em quem vier Aqui no meu caminho E tentar Defender a B Aqui o máximo possível Olha Tem um lá em cima Tem um lá em cima Ele está entrando por ali E eu vou ficar preparado Ah não Pelas costas Tenho certeza que foi pelas costas Porque pela frente Eu não vi ninguém Ah caramba Eu perdi os pontos de defesa Eu não acredito nisso Mas tudo bem Vamos lá Vamos em frente Eles capturaram a B E eu não acredito Que eu perdi os pontos de defesa Era para eu ter ficado muito bem Mas tudo bem Vamos lá Sigamos em frente E vamos tentar Defender aqui Nos 16 minutos Que faltam A nossa base Não perder aqui Porque se a gente seguir Nesse ritmo Acho que a gente vai ganhar Porque Eles tem ainda C, D e A, E Para tomar É Acho que dá para Para a gente fazer isso Apesar que Não sei se isso Se deve ao fato Do nosso time Ter menos jogadores humanos Que eles E blá 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 Mas Pelo menos é uma coisa Que a gente está tentando Fazer por aqui Então vamos lá Deixa Eu me preparar aqui Para Para o combate Da próxima vez Vamos esperar Olha aqui Aquele cara lá É machine gunner Dá um resupply Excelente Ou não Eu estou vendo Errado Não Aquilo é um machine gun É um MG Espera aí Volta 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 aqui Dreads Por favor Preciso dar um resupply Vamos lá Não Ele não era Eu que estou vendo Coisa aqui Beleza Esse machine gunner Ele está atirando Olha Olha Eles estão os montes ali Eles estão os montes ali Aí beleza Aí Consegui um Vamos recarregar aqui Para não Não perder Mas esse cara Da machine gunner Ele vai dar conta aqui De acertar os caras ali Então Eu acho que eu não tenho Muito o que me preocupar Ali Consegui outro E aquele lá Eu acho que era humano Opa Espera aí Opa Calma Aí mais um Beleza Estou conseguindo ir bem Aqui nessa Nessa região do mapa Daqui eles não passam nunca Eles não Espera aí Deixa eu ver Ali tem um outro russo ali Aí beleza Peguei ele Mas eu acho que era Bote Ali tem mais um Naquele canto Impressão minha Caramba O cara deve ter chegado aí Por trás da gente E matou todo mundo Que legal Bom Vamos dar pronto aqui E dar um respawn Aqui no squad leader Que é o Para eu ir para o meio De onde a luta Está acontecendo Porque senão Fica chato Mas beleza Eu estou conseguindo Até que bem Apesar que a sala Está um pouco de bota Faz tempo que eu não jogo Deve fazer aí Quase um mês Mas vamos lá Vamos em frente Para conseguir tentar Vencer esse negócio aqui Porque essa partida Está boa Lógico Se tivesse mais Jogadores humanos Já está bem melhor Mas ela está boa De uma forma geral Então vamos lá Opa Ali, ali, ali Não, não Não é Eu Que as vezes vejo coisas Mas estamos entrando aí E vamos ver O que vai dar Para fazer aqui Ele Já tem russo Aqui na C Já tem Eles já estão aqui na C A coisa está ficando preta aqui Espera aí Cadê os Os caras Vamos com cautela Vamos devagar Porque eu quero Achar onde eles estão Mas ao mesmo tempo Eu não quero Ser pego no contrapé Então Espera aí Cadê Aqui tem umas trincheiras Opa, opa Opa Ele era Ele era do time Oh caramba I'm sorry man I'm sorry E eu acho que ele era Do Ele era do nosso time Eu me desculpei aqui Aí Agora o cara entrou E me matou Não, tudo bem É Eu dei um tink Bonito aqui Aí o cara me perdoou Que bom Desculpei com ele aqui no chat E A coisa foi Mas realmente Foi feio Acho que estava Meio afobado aí Para tirar Enfim Isso acontece nesse jogo Vamos embora Vamos para Recomeçar aqui Caramba Eu recomecei lá longe Eu tenho que chegar De novo lá Nas trincheiras Bom, beleza E o ruim É que eles já invadiram Toda ajuda É Bem-vinda Lá naquela região Bem devagar Eu tenho que ir Vamos ver se Ok, ali Eu vi coisa de novo Eu acho que sim Sei lá Eu acho que estou vendo Muita coisa Que não existe Aqui nesse Nessa parte da partida Talvez eu desespero De perder Mas vamos embora Vamos tentar Seguir em frente Da forma Melhor possível Aqui ó Deixa eu Me posicionar aqui Apesar que eu acho Que aqui está limpo Porque senão Os meus amigos Iam ter morrido tudo Pelo que eu conheço Esse jogo Então vamos embora Vamos tentar Entrar por aqui Por essa região E vamos ver Ali, ali, ali Opa, beleza Esse daqui fui eu E eu acho Que esse é o jogador humano Para ter esse nome Eu acho que não era Nenhum bot E Eu consegui aí Ajudar meu time Nessa questão Deixa eu vir por aqui Opa, ali Ali, ali Opa Ah, de novo Eu não acredito Que eu matei ele de novo Ah, caramba Eu vi o russo Eu juro Deixa eu Deitar aqui Deixa eu falar Que ele não precisa É Me perdoar Se ele não quiser Porque Realmente Foi feio Espera aí Deixa eu falar Aqui com ele E Agora eu morri de novo Enquanto eu conversava com ele Mas beleza Está tudo Está tudo de boa E vamos seguir em frente Porque eu realmente odeio Da team kill Parece que Será Quando se faz isso É Não sei É chato É muito chato O cara está lá do teu time E você de repente Arrebenta com ele Atira nele Fica tudo Fica uma situação constrangedora Mas enfim Vamos lá Deixa eu Me agachar aqui E vamos tentar ganhar os pontos Não 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 Vamos tentar ganhar os pontos Porque a gente está conseguindo recuperar Boa Boa Estamos conseguindo recuperar O ruim é que eu caí no time Eu acho Por causa dessas team kills Apesar que o cara me Me perdoou aqui É Mas está tudo Está tudo certo Os caras estão tomando aqui desse lado Vamos tentar Apesar que esse cara já está cobrindo esse canto Se eu tentar cobrir esse Já vai ficar tudo Tudo certo aqui É Deixa eu tentar cobrir esse canto aqui então Espera aí Deixa eu deitar E tentar cobrir esse canto Que eu acho que vai ser melhor Porque se eles virem daqui Pelo menos eu já estou mais Invisível Agora se eles virem de trás Eu estou ferrado Mas tudo bem Isso já aconteceu tantas vezes Aí beleza A gente está conseguindo Uma Recuperar vantagem Agora nós não estamos conseguindo mais Deixa eu deitar E vamos tentar Agora a gente está conseguindo Caramba Decide logo Ou a gente ganha ou eles ganham Porque Não dá Eu estou tentando ganhar os pontos Ali Eu acho que Aquele lá era russo Aquele lá é certeza que era Certeza que é Olha ele ali Espera aí Deixa eu vim aqui Ele está ali ainda Não está Lógico Lógico que ele ia se mover Daquele ponto Mas enfim Vamos lá Vamos em frente Deixa eu ver aqui Se eu consigo localizar mais algum Que está parado aqui na porta Porque É complicado Ver aproximação inimiga Ali 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 um Epa Legal Que headshot Não Não foi headshot Mas eu acertei ele a 107 metros de distância Modéstia à parte Foi um bom tiro E ali tem outro Opa Eu acho que ele é bot Calma aí Agora eu não enxerguei ele bem Na verdade eu enxerguei Isso eu não consegui mirar Ainda bem que Esse cara não entrou na minha frente Enquanto eu atirava E está tremendo a tela Bombardeio muito forte aqui Nessa região E eu não estou conseguindo atirar em ninguém Ainda bem que esses caras São todos amigos Oh Ele voa longe Melhor eu voltar Melhor eu voltar Deixa eu ficar aqui dentro da casa Que eu estou protegido Pelo menos eu me garanto aqui Para a próxima Para os próximos rounds Ali Deixa eu atirar por favor Esse bombardeio não deixa eu atirar Tá Tudo bem Logo ele vai parar Ele é temporário E eu estou protegido Esse é russo Esse Não Morri Ele já O bombardeio me pegou bonito aqui mesmo Dentro da casa Mas tudo bem Deixa eu dar um respawn aqui no Drunken Ninja Que a gente vai Conseguir seguir em frente De uma forma tranquila E conseguir ganhar esse negócio Porque Embora a gente esteja perdendo a C O tempo está acabando E se acabar Sem a gente Perder o objetivo A gente ganhou a partida E vencer a partida É uma coisa Excelente Lógico Uma vitória sempre É um bom resultado Então vamos seguir em frente Vamos lá Otto e Heinz Estão aqui E vamos lá Vamos Opa Vou ganhar os pontos Dessa vez eu vou Ganhar os pontos aqui de defesa Ali Tem russo ali Pera aí Vou jogar Uma granada Naquela região E vou pegar A minha arma Agora de volta A minha granada vai explodir E eu acho que não matou ninguém Mas enfim Pelo menos eu tentei E vamos deitar aqui E eu vou Embora pode parecer loucura Beleza Consegui Matei um russo ali E não foi loucura Eu vou abaixei aqui bem E consegui me defender bem Entra aí Eu preciso entrar cara Vamos lá Olha o cara que eu detinquei aqui Que bom O cara me perdoou Vamos lá Isso Boa Ele conseguiu Arrebentar com o russo Que estava daquele lado Embora dois Dos nossos companheiros Padeceram Ficou A coisa ficou tranquila Aqui Para nós dois É lógico Ali Ali Opa Legal O cara mirando aqui Na pistolinha Contra mim E o cara agora Me deu team kill Mas beleza Eu vou Perdoar ele É E aí Fica tudo certo Eu vou falar Você me perdoou E eu te perdoo Então Fica uma coisa Bem camarada Aqui Ou então Ele quis se vingar De mim E fez isso Então beleza Vamos em frente E vamos continuar Sem pensar no team kill Deixa eu só fazer uma coisa Beleza Só reiniciar a gravação Para o áudio Não ficar atrasado E vamos tranquilamente Agora seguindo De onde eu parei Para que nós possamos Defender a D Nesses sete minutos Restantes Que tem por aqui Então vamos em frente Mas eu acho Que ele tirou em mim De propósito Mas enfim Vamos lá Vamos procurar Nos defender aqui Dos russos Nossa cara Esse cara não era alemão Eu vi ele Ele já tinha tirado em mim Enfim Sigamos em frente Depois dessa Dessa nubada aqui Apesar que eu não estou mal Estou até que bem Tem alguns Bem assim Mais ou menos Mas enfim Até que não é mal Vamos lá Opa Calma aí É ali É ali que está acontecendo a briga Ali Deve ser o russos Aquele cara lá E esse aqui Deve ser também Pera aí Deixa eu ver Deixa eu só não posso me Ali 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 com certeza Com certeza é o russos Aquele povo que está vindo ali Aí beleza Acho que dois rodaram Consegui Um foi kill assist Opa Pera aí Pera aí Eu estou tendo que recarregar O meu companheiro me salvou E como ele me salvou Eu desperdicei todos os tiros aqui Da minha arma E vamos ver por aqui Aqui agora não tem ninguém Onde o cara me matou Aquela hora Tem esse Tem esse Beleza Beleza Esse era o jogador humano Aí consegui Aí um bom resultado E eles ocuparam Essa parte aqui O que a gente vai precisar fazer agora É contra-atacar E contra-atacar bonito E eu estou em pé Ali tem um Ali tem um Ali Opa Beleza Outro E é jogador humano ainda Estou conseguindo Limpar bem aqui Essa região Espero que ninguém me pegue No contra-pé Enquanto eu recarrego Mas Eu acho que não seria bom Nem eu sair dessa janela Apesar que eu limpei aqui Beleza Vamos lá Vamos seguir em frente Nessa parte Que realmente foi uma Dessa vez eu joguei bem Dessa vez foi uma boa jogada Da Da minha parte Cadê Aquele cara é alemão Tá Aquele cara Ele também é alemão Não ele é russo Então peraí Opa Não 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 Aí consegui Esse cara já tinha me matado antes E tem um outro ali Eu tenho certeza absoluta disso E eu não posso deixar Eu não posso morrer aqui Vou defender A Alemanha bravamente Nesse caso Ali o cara ali Ali Aí beleza Haha Matei ele E mais um aqui Esse daqui está na mira Aí beleza Só que ele era bot Mas tudo bem Isso daí não tira o mérito do tiro Então vamos lá Eles estão invadindo por aqui E eu tenho que me Que ajudar a defender aqui A qualquer custo Porque é assim Se eu não defender eu morro Então É isso que eu tenho que fazer Vamos lá Cadê vocês Cadê vocês Ali mais um Mais um Opa Esse daí Ele Ele vai Ele já me viu Ele já me viu aqui Tá Tudo bem Perdi dois tiros Mas tudo bem Ele estava em movimento Não é uma coisa tão fácil Acertar com rifle Quando o cara está em movimento Não nesses rifles de uma bala Aí beleza Consegui Outro Haha Vocês daqui Ninguém passa Vocês estão enfrentando Um bom atirador aqui Tá Quase Mas tudo bem Vamos lá Sigamos em frente Cadê vocês Vocês não vão Opa E esse cara aqui Ele era do meu time Tudo bem Será que eu dei team kill nele também Não sei Vamos perdoar Hoje eu estou Hoje eu estou bem Para fazer isso Pelo menos eu não morri Para um soviético Pelo menos eu não morri para um inimigo Não sei se isso é melhor Que morrer para um amigo Mas enfim Aconteceu E vamos em frente aqui Cadê aquela casa O ruim que eu perdi Meu spot para atirar Perdi aí minha O lugar Onde eu estava atirando bem Aí tem uma limãozinha ali Horst Cadê os outros Ó Eles já devem ter invadido aqui Porque Eu saí daquele canto Então se eu sair daquele canto Vocês já viram Eles invadiram Porque eu estava vindo bem lá Agora peraí Vamos lá Deixa eu Mirar aqui Opa Boa 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 Foi mais alguns aí E eu protegi o comandante Ganhei uns bons pontos Que bom que eu estou de elite rifleman Porque esses caras aí Tem os rifles com os tiros Bem Automáticos Quero dizer E aí Acaba acontecendo essas coisas Mas aqui ninguém invade Aqui ninguém invade O tempo está acabando Falta 3 minutos E eu acho que a gente já conseguiu Selar a nossa vitória Aqui nesse canto Da batalha E eu vou ficar bem aqui Parado Acampando aqui Para esperar os caras Passarem Apesar que eu falei isso E me movi Mas eu vou continuar Ali Não consegui o tiro Não consegui Talvez o cara passe por ali E também errei o tiro de novo Eu tentei atirar um pouco antes Mas ele foi mais rápido do que eu Mas não importa Vamos continuar Atirando aqui Ali Ali Opa Opa Agora Esse eu vou Esse eu consigo Aê Consegui De novo Eu já matei esse cara inúmeras vezes aqui Ele deve estar com uma raiva de mim Enfim Vamos em frente Vamos continuar aqui nessa Nessa parte Porque realmente Está sendo uma partida E tanto essa Uma boa partida aqui Em Mamaev Kurgan Eu dei 24 kills aqui Não foi muito Comparado aos outros do meu time Que deram 33 Mas de boa Consegui me divertir Como vocês dizem Esse jogo é Como vocês dizem Não Como eu digo E como é Esse jogo é feito para ajudar o time Não é para você conseguir Steads individuais Então Eu acho que eu consegui fazer bem Principalmente agora nesse final Essa condição aí De ajudar o time E Vamos esperar que o tempo acabe Falta 2 minutos e 7 Eu vou ficar aqui paradão Porque os russos não conseguem invadir Aqui nessa parte E ir embora Talvez possa ficar chato Vai ser bom para o jogo Para o time A não ser que Alguém chegue atrás de mim Não Então vamos seguir em frente Aqui nessa região Cadê Os caras Eu quero saber aqui Aonde eles estão Apesar que eu não aguento Ficar tanto tempo parado assim Digamos que eu não sou camper de nascimento Eu me faço um Quando é necessário Agora cadê Cadê Olha Olha Tem um Opa De novo Esse cara me matou De novo Mas como eu acho Que eu matei ele Duas vezes Eu vou Perdoar ele Duas vezes Então tá Beleza Eu não sei Eu dei dois Não sei quem foi Eu sei que foi um bot E os outros dois Foi o jogador Agora não sei se foi ele Mas tranquilo Sigamos em frente Ele está mandando atacar os flancos Mas para que cara É só a gente segurar aqui O Drunken Ninja Escreveu aí para nós Atacarmos os flancos Mas é só a gente segurar Que está tudo certo Falta um minuto Para acabar aqui O negócio E o cara mandou Um bombardeio Foi por isso que eu morri Agora que eu vi Ou já tinha visto antes Não sei Vamos lá Acho que já dá para entrar No lugar O próprio cara Que chamou o bombardeio Eu acho que foi ele Bom Enfim Está atravessando aqui E vamos ver Aqui com certeza Não tem ninguém Porque as bombas Já mataram todo mundo Então deixa eu entrar E ficar na minha posição De novo Espero que eu consiga Conter o avanço Do soviético De novo por aqui Apesar que está caindo bombas Daquele lado E isso não é bom Para eles chegarem perto Mas enfim Faltam apenas 37 segundos Agora menos E a gente Vai conseguir Aí ganhamos Vencemos a partida Então eu creio que foi Uma partida excelente Aqui para a gente Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram da partida Clique no gostei Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostarem Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostaram mais ainda De só nos favoritos E também se inscrevam no canal Então aí dá para ver Aqui no final Eu até que não fui Tão bem assim Mas em comparação Os outros jogadores humanos Mas eu não creio que eu fui mal Mas não importa O nosso time ganhou E isso é que é o importante Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí E aí